Vamos com o Jornal da TV Beanoite, notícia positiva para o setor da saúde. Prefeitura de Navegantes firma convênio entre a Univale e repassa recursos para o Hospital Infantil Pequeno Anjo de Itajaí. Farley Serre tem os detalhes. Navegantes vai repassar 180 mil reais ao Hospital Pequeno Anjo. A assinatura do convênio foi feita na manhã desta terça-feira pelo prefeito Roberto Carlos e a direção da Fundação Univale. Que administra a unidade. O valor foi dividido em seis parcelas de 30 mil reais. A primeira entregue no ato da assinatura. Com recursos próprios, o município é o primeiro, além de Itajaí, a atender o pedido de socorro financeiro do Pequeno Anjo. Que no ano passado acumulou 7 milhões e 200 mil reais de prejuízo. 600 mil reais mensais. A direção do hospital cogitou restringir ou até mesmo suspender alguns procedimentos. Foi feito esse rateio de valores entre os municípios. E esperamos que todos os municípios possam cumprir aquilo que foi acordado. Todos possam fazer o repasse e o Pequeno Anjo tenha uma condição melhor para o atendimento das nossas crianças. Navegantes está fazendo a sua parte. Vai fazer esse repasse de 180 mil durante esses seis meses. O prefeito ainda não garante a continuidade do convênio após os seis meses. Olha, nós estamos brigando junto ao Estado para que o Estado tenha uma participação mais efetiva junto ao Pequeno Anjo pela importância que tem o hospital para a região. Na assinatura, o reitor e diretor da Fundação Univale, Mário César dos Santos, afirmou que as medidas aplicadas estão surtindo efeito. Até agosto, o déficit mensal baixou para 387 mil reais contra os 600 mil anteriores. Quando o dinheiro de fato entrar, a situação deve melhorar. Mas, por enquanto, somente Itajaí e navegantes tiraram a mão do bolso. Os recursos do governo do Estado e Federal até agora também não chegaram? Não, não chegaram. Está para ser editada, segundo a gerência de saúde da SDR, uma nova portaria no Ministério da Saúde, que inclui o hospital Pequeno Anjo nas redes de urgência e emergência. E, com isso, possibilita o hospital ter um valor mensal pactuado, previsto, de 200 mil. Não sabemos se, de fato, isso vai retroagir a junho como era previsto.